Fala galera, tô aqui pra mais um vídeo Galera, muito obrigado Pelos 30 inscritos, mais uma pessoa nova Se inscreveu, obrigado mesmo É Essa pessoa aí por ter se inscrevido Ela até comentou O nome dele é Henrique Então galera É Vou gravar mais vídeo pra vocês hoje E galera, deixa o like, se inscreve no canal Também, compartilha pra mais Pessoas se inscrever Obrigado aí pelos 30 inscritos De verdade mesmo, obrigado galera Por favor, muito obrigado Tava querendo chegar a 30 logo Muito obrigado mesmo galera Muito obrigado, muito obrigado E boa noite Fiquem com Deus Vai ter aí Vídeo de Cubom Não sei se de Harry Furry É Mas vai ter vídeo de Cubom Então é isso aí galera Fiquem com Deus Boa noite Obrigado pelos 30 inscritos Valeu, falou Tchau, tchau